O Minha Alma O Teu cumprimento lá no Teu lar Teve chorada ou desesperada E vim dizer que não Te deixo visto no Teu lar O Minha Alma, não fique triste, desesperada Eu sou Jesus, estou contigo, estou ao Teu lado Já comecei a trabalhar na Tua vida Eu já dei ordens para meus anjos, Te darei vitória O Minha Alma, também chorei naquele dia Se eu chorei, Tu chorarás Muito mais ainda Vencei o mundo E também Tu vencerás Se confiar na Minha Graça Vou Te renovar Oh Minha Alma, levante agora Sua cabeça O inimigo já foi embora Sinta a alegria A novidade é que mudei a sua vida Daqui pra frente Vou dar vitória A reina da Guarida Onde é que mudei a sua vida A tarefa Onde é que mudei a sua vida A tarefa A tarefa A tarefa A tarefa Legenda por Sônia Ruberti